Olá, tudo bem com você? A leitura de hoje é Mateus capítulo 20. Aqui nós vemos que Deus é justo e recompensará a todos de maneira equitativa. A parábola dos trabalhadores na vinha ilustra que a justiça divina não se baseia em nossos conceitos humanos de mérito ou tempo de serviço, mas sim na graça e generosidade de Deus. Independentemente do tempo ou esforço, todos que trabalham para Deus recebem a mesma recompensa, que é em si mesma a oportunidade de trabalhar para Ele. Isso nos ensina a valorizar o privilégio de servir ao Senhor e não nos preocupar tanto com recompensa material ou comparações com outros. Os versículos ressaltam que quem deseja ser grande no reino de Deus deve ser servo. Jesus, o próprio Filho de Deus, veio para servir e não para ser servido. Isso subverte a lógica do mundo em que o poder e a posição são frequentemente buscados. No reino de Deus, a verdadeira grandeza é encontrada na humildade e no serviço aos outros. Este é um chamado para todos nós. Está disposto a servir onde Deus nos colocar, sem buscar posições nem status. Jesus também nos alerta sobre os desafios e sofrimentos que podemos enfrentar. As profecias e as advertências de Jesus não visam a nos amedrontar, mas nos preparar para enfrentarmos as dificuldades com fé e esperança. Além disso, Deus muitas vezes nos abençoa de maneiras que não esperamos, respondendo as nossas orações de formas que, à primeira vista, podem parecer negativas, mas que são para o nosso bem maior. A passagem enfatiza a importância de não perder as oportunidades espirituais quando elas surgem. Assim como os cegos clamaram por Jesus sem vergonha nem hesitação, devemos também clamar por ele, mesmo que as multidões ao nosso redor tentem nos impedir. Isso exige coragem e determinação, sabendo que Jesus respeita nosso livre-arbítrio e está sempre disposto a atender nosso clamor por compaixão. Em conclusão, Mateus 20 nos convida a confiar na justiça e graça de Deus, a servir com humildade e a buscar um relacionamento pessoal com Cristo, aproveitando cada oportunidade que temos para clamar por ele. A maior recompensa que podemos receber é o próprio privilégio de servir a Deus, sabendo que ele nos ouve e tem compaixão de nós. E como aqueles que foram curados por Jesus, a nossa resposta deve ser segui-lo com gratidão, fidelidade e nos colocarmos à disposição para ser instrumentos na missão de Deus. Eu sou o pastor Michelson Borges, desejo a você um dia muito feliz e abençoado na companhia de Jesus.